Para formar a primeira mesa de exposição, convidamos o senhor Luiz Pereira dos Santos, do Conselho Nacional de Justiça, que mediará os trabalhos. E convidamos também os expositores, doutor Marivaldo Dantas de Araújo, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, juiz auxiliar da presidência do ESTJ e suplente do Conselho Nacional de Arquivos. Foi secretário-geral adjunto do CNJ, juiz auxiliar da presidência do CNJ. Ele abordará o tema, a Lei 11.419, barra 2006, e os normativos do Conselho Nacional de Arquivos sobre documentos eletrônicos. Convidamos também o doutor Alexandre Ateniense, advogado especialista em direito digital, que falará sobre os aspectos jurídicos relativos à legalidade do documento digital. O doutor Marivaldo proferirá a palestra sobre a Lei 11.419, de 2006, que trata da informatização do processo judicial eletrônico e altera a Lei 5.869, de 1973, que é o Código de Processo Civil, e sobre os normativos do CONARC sobre documentos eletrônicos. Passo então a palavra ao doutor Marivaldo. Bom, ao ser convidado, eu imaginei... Eu vou, às vezes, me sentar ou ficar em pé, eu sou um pouco inquieto, digamos assim. Provavelmente eu vou ficar em pé. Ao ser convidado, eu fiquei pensando o que falar, considerando a estrutura do Congresso, que dividiu em três áreas, salvo engano. Uma área de tecnologia, o doutor Braulio falou sobre o processo eletrônico nessa área. Uma área mais voltada, tipo uma visão de futuro, uma visão mais... E que a doutora Ingrid, que está aqui conosco, que é especialista, já estava também alocada para falar aquela visão do Poder Judiciário em relação àquilo lá. E nós ficamos com mais um marco político legal, digamos assim, nessa questão da gestão de arquivos. E o doutor Alexandre vai falar, daqui a pouco, com mais vagar. Então, eu disse, olha, talvez pegar a questão do documento eletrônico, já que esse é o foco geral do Congresso, a questão do arquivo dos documentos eletrônicos, seja a manutenção, a guarda do documento eletrônico, e não tem como falar em documento eletrônico no Poder Judiciário sem falar algo da Lei nº 11.419. Porque a imensa quantidade dos nossos documentos eletrônicos, tirando o e-mail, enfim, os documentos, mas eles dizem respeito ao processo. Seja o processo judicial, seja o processo administrativo, nos seus diversos sistemas. Então, a minha abordagem foi tentar trazer dentro desse escopo arquivos, documento eletrônico, retirar da Lei nº 11.419 aquelas principais menções que a gente poderia ter, armazenamento, arquivamento, acesso, ou seja, as atividades de gestão documental e arquivísticas, e tentar comparar o que está normatizado em termos técnicos pelo CORNARC. Sem pretender de forma alguma a gente exaurir o assunto. Primeiro que o documento técnico, como vocês vão ver, ele é bastante detalhado, o que fala especificamente sobre repositórios digitais arquivísticos confiáveis. E mais um pouco, em 45 minutos é impossível a gente falar sobre isso tudo. E há oficinas hoje à tarde tratando sobre esse tema, especificamente sobre esse tema. É muito mais a gente tentar ver, olha, do ponto de vista normativo, existe normatização? Não existe? Ela é adequada ou não é? Então, como falou o Luiz Fernando, a Lei nº 11.419 trata sobre a informatização do processo judicial eletrônico. Ah, é a primeira vez que fala de processo eletrônico? Não. A Lei dos Juizados Especiais Federais já tratava de sistemas de processo eletrônico, já previa essa possibilidade. Tanto é que a Lei nº 11.419 começou, primeiro, esses sistemas de processo eletrônico, mas a Lei nº 11.419 veio dar um arcabouço normativo uniforme. São vários países que têm processo eletrônico. Tive a oportunidade, uma vez, de fazer uma palestra na Argentina. E lá, em muitos lugares, apenas alguns tipos de processos podem ser eletrônicos. Em Portugal, até um certo tempo atrás, apesar do processo poder tramitar eletronicamente, tinha que ter autossuplementares físicos, e no Brasil isso não é necessário. Ou seja, o processo eletrônico, a própria lei diz, depende de autossuplementares. Ele é nato digital, e começa digital e vai morrer digital. Ainda que a gente considere que existem documentos digitalizados dentro deles. Então, a 11.419, ela estabelece normas processuais específicas para a tramitação eletrônica de feitos. Quais são elas? Diário da justiça eletrônica, a questão das comunicações processuais. Não vou entrar em detalhes sobre isso, não é o foco da nossa apresentação. Eu pincei dentro da 11.419, alguns dispositivos que me parecem ser a ponte entre o jurídico, o processo e o arquivo. Ou seja, que sem explicitar, parece-me que prevê um tratamento arquivístico, ainda que incipiente, do documento eletrônico. Então, quando ele define o que é meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais. Então, ele reconhece que o processo é constituído por documentos, arquivos, e que ele necessita de um armazenamento e que há também um tráfego disso daqui. Então, ele meio que, se a gente for fazer uma leitura arquivística, ele prevê que existe uma fase de produção do documento, que existe uma fase de que o documento está sendo utilizado, a gente poderia falar da fase corrente, da fase intermediária, e que ao fim ele vai ser armazenado. Pô, doutor Marivaldo, você está sendo, está vendo chifre em cabeça de cavalo, isso não tem nenhuma palavra sobre isso aqui. Não, mas eu estou fazendo uma leitura da legislação com base no conhecimento arquivístico. Ou seja, não é qualquer pessoa que vai, vendo isso aqui, dizer que a lei 11.419 prevê, mas eu garanto que vocês, de arquivo, veem isso com muito mais clareza do que nós, originários da área jurídica. O segundo ponto, o artigo 9, ele fala sobre a questão de inviabilidade do uso dos meios eletrônicos para a realização de atos. Por exemplo, a citação, a intimação, é previsto citação eletrônica, salvo em duas hipóteses, processos criminais e os processos da área de infância e juventude. Eu não poderia o ato inicial do processo ser feito de maneira eletrônica. Por quê? Porque uma das formas da citação eletrônica, da intimação eletrônica, é uma forma ficta, ou seja, a gente presume que se depois de dez dias a pessoa não leu o conteúdo, é porque ela leu o conteúdo. É uma ficção jurídica. Então, como é que você vai aceitar uma ficção jurídica nas duas coisas que são os maiores bens, vida e liberdade? Então, o processo criminal trabalha com liberdade. O processo da área de infância e juventude de ato infracional também trabalha, em sua última instância, com liberdade. Então, permite-se a realização por meio físico, mas, ao final, ele coloca, digitalizando-se o documento físico, que deverá ser posteriormente destruído. Aqui eu coloquei até em vermelho. Parece-me que nós não fomos, quando eu digo nós, é porque isso aqui foi um projeto de lei, gestado dentro da AJUF, na época, em conjunto com o CNJ, acho que era o doutor Tejada, na época, que era secretário-geral, nessa época aqui. Então, isso aqui, nós fomos um pouco técnicos do ponto de vista arquivístico. Posteriormente destruído. Nossa, é um documento original, digitalização, é uma cópia, o original é o que está lá. Fizemos uma opção preferencial pela praticidade. Digitalizei, o que me importa é o conteúdo do documento e não a mídia em que o documento... Eu estou fazendo aqui uma leitura de quem pensou na época, gente. Eu estou dando uma de... Não estou dizendo que eu concordo ou discordo. Se o conteúdo do mandado de intimação, por exemplo, está aqui, não me importa se o meio físico onde ele foi colocado. Então, aqui a gente já tem algo que, aparentemente, distorce os princípios arquivísticos, porque digamos que esse processo depois seja escolhido para ser de guarda permanente. Eu terei um processo em que eu tenho uma cópia de um documento original que foi destruído, porque ele fisicamente não existe mais. Concordam comigo? Então, a integridade do documento... Vamos tratar o processo como um documento arquivístico, como um todo. Ela fica meio... Em termos de informação, ela está mantida, porque o conteúdo foi mantido. Mas, em termos de origem e meios originários onde foi produzido, ela está parcialmente mantida. Concordam comigo? Agora, isso aqui é inevitável. Pelo seguinte, gente. Quando o advogado junta um documento, ele, na realidade, está juntando uma cópia da carteira de trabalho, de um contrato, etc., 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 isso no processo físico e no digital também. Ou seja, mesmo no processo físico, que a gente chama de documento de guarda permanente, que é o processo de guarda permanente, ele tem documentos originais e cópias de outros documentos que podem vir a ser mantidos ou não no seu suporte originário. Então, aqui, apesar de parecer que nós estamos fazendo algo um pouco fora do mundo arquivístico, ele tem paralelo no mundo do processo físico. Ou seja, é uma cópia, só que nós não destruímos o original. Concorda? No processo físico, em geral, alguém fica com o original. Há até norma na 11.419, que prevê a responsabilidade de quem juntou manter-se com o original até o fim do prazo da recisória. Então, outro trechozinho. Artigo 11. A questão da validade, que eu vou deixar para o doutor Alexandre falar, que é o tema específico da validade dos documentos eletrônicos, mas a 11.419 diz o seguinte, se foram produzidos eletronicamente, eles serão considerados originais para todos os efeitos. E aqui é algo que, do ponto de vista da tecnologia da informação e do ponto de vista de arquivos, seria desnecessário dizer. Porque, se você produziu algo eletronicamente e manteve em meio eletrônico, é óbvio que aquilo ali é o original. Só que nossa sociedade de documentos em papel, em uma sociedade tão legislada como a brasileira, em que tudo que não está... Não é na Constituição. Na Constituição, não há lei, não há portaria, não há ordem de serviço. Tem que ter 25 papéis para dizer que aquilo ali vale. Isso aqui seria necessário para deixar claro para o operador do direito que o original não é aquela cópia que ela fez do documento e mandou. O original é o documento eletrônico que está nos próprios autos. Então, um outro ponto interessante que, para mim, fala, dentro da Lei 11.419, da questão de arquivo. É quando ele fala de extratos digitais e documentos digitalizados. E aí ele já faz uma diferença entre os documentos natodigitais, ou seja, eles nasceram eletrônicos, e aqueles documentos que, por um processo de transformação, eles mudaram de meio. Ou seja, o conteúdo da informação foi transposto para um outro meio. E, geralmente, é o nosso velho escaneamento de documentos em papel. Digamos assim. E aí manter a questão da força probante dos originais, que o doutor Alexandre vai falar em seguida. Um outro ponto interessante é essa questão do artigo 11, em que ele fala sobre os documentos que não podem ser digitalizados. Eu discordo dessa questão de volume por volume não poder ser digitalizado. Mas há casos em que a impossibilidade de digitalização é real. A gente até já comentou algumas vezes sobre a questão de mapas, por exemplo. Mapas muito antigos em tamanhos que não são passíveis de digitalização, ainda que sejam mesas digitalizadoras enormes. Ou seja, você pode ter realmente uma prova, ou mesmo uma prova material, que é impossível você digitalizar uma arma. Não tem como digitalizar uma arma. A droga apreendida, ela está vinculada a um processo, mas é material. Depois eu posso digitalizar o laudo de constatação, o laudo técnico de que constata qual é o principativo daquela droga, daquela substância proibida. Beleza. Mas, aqui, há para mim uma quebra do princípio da unidade do documento. Eu tenho um processo. Eu utilizo esses documentos não digitalizados como fundamento da minha sentença, por exemplo. Mas, ao final, depois do trânsito em julgado, eu estou dizendo que eu vou devolver. E se esse processo for de guarda permanente? Ou seja, o judiciário vai ficar com o processo amputado. O camarada está lá, o processo vai andar pela metade. Ele não tem todo o corpo dele. Ele está amputado, porque uma parte que é física, ele foi devolvido à parte. E aqui não importa se ele era original, se não era original. Então, parece-me, à luz da questão arquivística, há alguns furos na 11.419. Há alguns furos. O artigo 12. Como eu disse, a conservação dos autos do processo. Conservação é uma das atividades da gestão documental. Gestão documental, arquivística. Então, por vias transversas, eu estou repetindo isso várias vezes, para dizer que não é estranho a lei do processo eletrônico, a questão arquivística. Só que, ao final, nós vamos tirar algumas conclusões de ordem prática. Os autos do processo eletrônico deverão ser protegidos por meio de sistemas de segurança de acesso e armazenados em meio que garanta preservação. Mais um ponto. Armazenamento, proteção, acesso, preservação. Ou seja, todas aquelas fases da gestão documental previstas de maneira não técnica, do ponto de vista da arquivologia, mas, do ponto de vista jurídico, normativo, parece-me que elas estão bem previstas. E aqui, essa questão de quando você não pode... Digamos, o TRF da quarta começou bem antes da maioria dos tribunais a informatização. Digamos que começou um processo no TRF de lá da quarta e o do Rio Grande do Sul ainda não tivesse processo eletrônico. Acho que nem tem ainda totalmente. E declinaram a competência. Ou seja, o TRF da quarta disse, olha, esse processo não é para correr na Justiça Federal, é para correr na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. Manda para lá. Vou mandar como? Meu processo está integralmente eletrônico. A lei previu que vamos fazer o simples. Imprime isso e manda para o lado de lá em papel, já que eles não têm sistemas de processo eletrônico. Então, do ponto de vista arquivístico, isso é quase uma... Como é que eu posso dizer assim? É um crime de lesa-majestade. Você tem um documento lá lindo, eletrônico, todo organizadozinho, com seus metadados, original, e aí alguém vai lá e imprime, e manda para o outro lado uma cópia, e lá vai virar o original. Para eles, o original vai ser em papel. E tudo que for produzido para, usando uma expressão bem antiga, quem for novo não vai saber o que é isso, de Odorico para Aguaçu, para a frente mente, o que for feito para a frente mente, não vai estar no documento original e eletrônico, e vai ser original no processo físico. Ou seja, criamos algumas idiosincrasias, gente. A gente criou uns mundos mistos, mas eu acho que isso é típico de sistemas de transição, ou seja, de momentos de transição. Eu posso imaginar o pessoal, quando estava migrando lá, da escrita cuneiforme para, sei lá, um papiro, um papel, alguém morrendo, se acabando, porque não ia ter todas as tabinhas das leis do ano 925, antes de Amorabi, entendeu? É mais ou menos assim. Então, o pessoal, cada vez, cada pessoa, no seu tempo, acha que o mundo está se acabando. Eu acho que todo mundo já tem essa consciência. Ah, meu tempo é que era bom. Os jovens de hoje vão acabar com o mundo. Esquece que nós de hoje, que somos da faixa dos 40, 50, fomos os jovens que iam acabar com o mundo para os nossos pais, e eles para os avós, e assim sucessivamente. Então, as mudanças, elas existem, e não é porque nós não estamos acostumados com elas que elas vão parar de existir. Elas vão continuar existindo. A gente tem que tentar encontrar formas de trabalhar com essas novas situações. Vocês vão ver que uma das formas que a gente conseguiu dentro do judiciário foi através daquelas orientações do pronome, que foram bem interessantes. Pontos concretos que demandavam alguma explicação ou algum trabalho mais profundo de reflexão, AR, digitaliza ou não digitaliza o AR? Digitaliza ou não digitaliza o mandado? Qual é o prazo de guarda do AR digitalizado? Qual é não sei o quê? E coisas que foram acontecendo, que a gente foi criando. Desculpe a gente usar, às vezes, esse possessivo agente, não sei o quê. É porque eu participei de algumas dessas coisas, e é difícil, às vezes, evitar de me... de continuar me colocando dentro. Mas o pronome estabeleceu orientações nesse sentido. O pronome deve continuar estabelecendo essas orientações, de modo a que nós todos, do Poder Judiciário, e aí eu posso dizer que nós, consigamos ter uma visão menos fragmentada. Consigamos ter uma visão mais unitária dessa questão do processo eletrônico. Então, essa parte da 11419 foi apenas para trazê-los, dizer assim, vamos mergulhar na 11419 e vamos ter um olhar de arquivo. Existe o que vê na 11419 apenas com olhar de arquivo? Eu pensei, isso aí deve ter outras coisas. Vocês, com o olhar mais próximo do arquivo, vocês podem encontrar ainda mais coisas. Eu peguei aquilo que me pareceu o mais adequado. E quando eu digo arquivo aqui, é gestão documental como um todo, culminando com a questão da preservação, do acesso, etc., etc. Então, mais um parágrafo da 11419. O quinto do artigo 12. A digitalização é a mesma história. Há tribunais que optaram, no início, por fazer aquela história do entrega ao papel. O advogado chegava e entregava o papel. O TJ de São Paulo foi assim e eles se arrependeram amargamente, porque passaram a ter um prazo de mais de quatro, cinco meses para fazer a autuação da petição inicial. Porque o advogado chegava e protocolava, ou protocolizava, como queiram, um papel. Uma folha, duas folhas, 20 folhas, 50 folhas, ninguém sabe. E tinha todo um processo de digitalizar aquilo ali. Então, isso aqui foi exatamente para esse momento. entregue o papel. O que é que eu faço com esse original em papel que não me serve no processo eletrônico? Vou guardar, vou arquivar, como se fossem cópias de livros de sentença. Vou dar o mesmo tratamento de um livro de sentença, por exemplo, em que eu tenho uma sentença dentro do processo e uma cópia fora do livro de sentença, e mais uma terceira cópia, para se todas as outras cópias sumirem. A opção da gente foi um pouco radical, certo? Eu não quero ter trabalho com coisas que não me servem mais. Eu digo, parte, se você quiser receber o original de volta, você tem 30 dias para fazê-lo. Se você não quiser, vai para um edital de eliminação de documentos. E a gente tem uma orientação sobre esse caso, lá no Proname, se eu não me engano. Então, quais são as primeiras conclusões que eu tiro dessa pequena explanação? Uma, a 11419 veicula várias normas sobre armazenamento, acesso e prevenção de documentos processuais eletrônicos, de forma esparsa, não estruturada do ponto de vista arquivístico, mas dentro da feição de prever o processo eletrônico como forma de realizar a justiça, está previsto sim. Segundo, alguns pontos da lei parecem contrários a princípios arquivísticos. Alguns acessam. Então, nesse ponto, como vamos fazer esse balanceamento de valores, vamos usar assim uma linguagem constitucional. Como usar o balanceamento de valores? O valor intrínseco que é o processo chegar ao fim, no menor tempo possível, o processo ser efetivo, a guarda do documento ser realizada, preservada, etc. Há alguma repetição de tudo que eu falo, eu estou ficando complicado, é lá para trás. O pronome estabeleceu orientações a esse respeito, ou seja, em pontos em que parece haver contradição, como eu, judiciário, ajo? Como é que o tribunal X age no caso concreto tal? E aqui, como essas orientações, espero que elas aumentem e sejam cada dia mais presentes, eu preferi trazer o site do conselho em que essas orientações foram divulgadas. Então, cada um de vocês pode chegar lá e verificar que existem. Eu me lembro que tem umas quatro ou cinco, que uma delas foi revogada, a doutora Ingrid, eu acho que me lembro bem, foi quem propôs a revogação de uma delas, mas o conteúdo em si, eu confesso que eu não lembro, até porque elas são de 2013, já faz uns dois anos. Como eu não tenho metadados estruturados na minha mente para recuperar todas as informações, e aí chega no segundo ponto, que eu acho que é o ponto principal, é o CONARC e os documentos eletrônicos. A 11.419 faz previsões genéricas sobre arquivo. A lei de arquivos diz que eu devo preservar, guardar, etc. A Constituição diz que é um direito à preservação dos arquivos públicos, à preservação dos documentos de guarda permanente, etc. A doutora Ingrid, eu acho que já falou sobre o pronome, sobre o projeto, tabelas e temporalidade, todo mundo aqui está bobo de saber que isso existe. E como fazer isso com documento eletrônico? Certo? Como preservar? Então, o CONARC, nós temos uma realidade, uma massiva utilização de softwares para produção de documentos. desde lá, os editores de texto mais antigos, Carta Certa, Carta Certa é velho, viu? Era um software brasileiro que, como quase tudo, o WordStar, o Word mesmo, o Office, o BR Office, o Open Office, seja lá qual for o tipo de software de produção de texto, que é o documento mais simples que nós produzimos. E existem milhões de hoje. Se a gente for imaginar hoje o YouTube, o arquivista do YouTube, coitado do arquivista do YouTube, como criar metadados para aquela quantidade de coisas super importantes, de maluquices e de besteiras, mas estão lá e têm que ser acessadas. O armazenamento desses documentos é feito em meio digital. É feito em meio digital. É aquela história da nossa realidade. São impalpáveis. Estou aqui me acompanhando com horário para não passar, mas foi só meia hora até agora. E nós não podemos abrir mão de preservá-los. Como fazer isso? Então, o CONARC, ele criou o que se chama de Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos. E aqui vou deixar um elogio. O sítio é uma das câmaras mais produtivas do CONARC. É uma câmara que realmente faz a diferença em relação à questão dos arquivos. Ela foi criada em 1995, reestruturada em 2002, e produziu vários documentos acerca do tema, documentos eletrônicos. O sítio da câmara é esse aqui, e traduz o CONARC também é simples de chegar lá. Mas por que isso? Então, as principais publicações nessa área de documento eletrônico são essas. Um glossário, certo? Para que? Uniformizar a terminologia utilizada nas publicações da própria câmara. Tanto do ponto de vista de tecnologia da informação, como do ponto de vista da arquivologia. Ou seja, quando eu falo de acesso, em termos de documento eletrônico, eu estou falando de quê? A possibilidade de alguém pedir um documento, ou eu estou falando do acesso de um sistema, através de login, senso, seja lá como for, a um documento armazenado eletronicamente. Ou seja, o glossário, ele estabelece as bases da comunicação dos outros documentos. Segundo ponto, diretrizes para implementação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis, que é o famoso RDC-ARC. Resoluções 39, 2014 e 43 de 2015, que estabeleceram esse documento. Esse documento, nós vamos dar uma passada mais profunda nele. Porque parece-me que isso aqui é a alma do negócio, digamos assim, de preservação de documentos arquivísticos. Terceiro ponto, diretrizes para gestão arquivística do correio eletrônico corporativo. Mas eu preciso gerir o meu correio eletrônico? Gente, o correio eletrônico é o ofício memorando de hoje. Ninguém manda mais ofício memorando, ou quase não se manda, até no judiciário, em que nós somos formalistas, por natureza, as coisas estão acontecendo via e-mail. Eu, por exemplo, ao sair do CNJ, eu fiz uma cópia de todo o meu correio eletrônico acumulado, e tenho ele lá em casa. Já me salvei de cada coisa, por causa desse correio eletrônico, porque é o meu meio de prova. Entendeu? Tudo tem besteira lá dentro? Tem. Tem coisas, por quê? Porque ele não está organizado. Ok? Eu não tenho como entrar lá e me referir diretamente a um e-mail que eu recebi, que eu passei em 2010, tratando, por exemplo, da resolução X, ou da recomendação 37, por exemplo. Mas com boa vontade, como eu conheço como é que eu me organizava, eu consigo encontrar alguma coisa ali dentro que me serve até hoje, e vai servir, acho que por muitos anos ainda. Imagina dentro de uma corporação, imagina dentro de um tribunal, imagina dentro do tribunal de São Paulo, o maior tribunal do país, ou, segundo dizem, o maior tribunal do mundo. Isso aqui, só isso, é trabalho para gerações, gente. Estabelecer critério de guarda de correio eletrônico. Bom, e aqui eu só faço uma referência, acredito que isso fica muito mais dentro da palestra do doutor Alexandre, que é diretrizes para a predução de autenticidade de documentos artísticos digitais. Vocês vão saber muito melhor do que eu. Identidade, identificação, autenticidade diplomática, autenticidade histórica, autenticidade. Isso aí, eu não vou me meter, isso é assunto de vocês de arquivo. Eu li assim, muito rapidamente. Eu sei que essas coisas no meio eletrônico, elas têm uma visão um pouquinho diferente. O ângulo delas é um pouco diferente, diferenciado. Então, com relação ao RDC-ARC do CONARC, ele estabelece diretrizes para implementação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis, para arquivamento, manutenção de documentos arquivísticos em suas fases corrente, intermediário e permanente, dirigindo-se a todos os órgãos do SINAR e o Poder Judiciário, os tribunais, o Poder Judiciário Federal, o Poder Judiciário dos Estados, são órgãos do SINAR, do Sistema Nacional de Arquivos. Então, essas diretrizes são dirigidas a nós também. Quais são os objetivos desse documento, gente? Isso aqui está transcrito em y-líteres, porque para mim, apesar de eu não gostar muito de apresentações com muito texto, a mim parece que isso aqui diz tudo. Indicar parâmetros para repositórios, repositório é o lugar de guarda, arquivísticos digitais confiáveis, olha só a quantidade de adjetivação. ele é um repositório, é um substantivo, ele é arquivístico, ele é digital e ele é confiável. Ou seja, ele tem que ter três características. Criar, seguir regras arquivísticas, ser em meio digital e ele tem que ser confiável. O que é confiável? Vamos ver aqui para frente. Visando o quê? Garantir a autenticidade, que é a identidade, a integridade do próprio documento, preservação, confiabilidade, disponibilidade, acesso, enfim, toda aquela coisa da gestão documental em meio eletrônico. Então, alguns conceitos que eles colocam. Repositório digital, está vendo que aqui só tem um adjetivo, digital. É um ambiente de armazenamento e gerenciamento de materiais digitais. Constituído por solução informatizada, aí o que ela faz? Captura, armazena, preserva e permite o acesso dos materiais. Isso é a questão digital. A atenção, o storage, o pessoal de informática fala, não é o repositório digital, é uma parte do repositório digital. É onde eu coloco os bits e bytes do meu documento digital. Mas sem essa ferramenta que faz todos esses outros aspectos, que é captura, armazena, preserva, permite o acesso, eu não tenho um repositório digital. Então, um repositório digital confiável, olha, o segundo adjetivo, ele é digital e ele é confiável, é aquele capaz de manter autênticos os materiais digitais, de preservá-los e prover acesso a eles pelo tempo necessário. Ou seja, eu posso ter um repositório digital confiável que não seja arquivístico. Eu posso ter um repositório digital arquivístico que não seja confiável. O que o RDC-ARC quer é um que faça todas as três coisas. Ele é digital, ele é arquivístico e ele é confiável. Ok? Então, um repositório arquivístico, digital, confiável, deve ser capaz de atender aos procedimentos arquivísticos, Ah, a descrição da nobrade, ele tem árvores hierárquicas, níveis hierárquicos que partem tal, tal, tal. A árvore de classificação, de temporalidade, isso é o arquivístico. Nas diferentes fases, se não é permanente, não tem que se falar em tabela de temporalidade de guarda permanente, mas tem as outras fases. E aos requisitos do repositório digital confiável. Quando eu coloco aqui, desse formato, a gente chega à seguinte conclusão. Eu posso ter um repositório digital confiável que não necessariamente tem as características arquivísticas desejáveis. Ok? E vice-versa. Está quase terminando, né? Eu tenho mais sete minutos. Então, em relação aos aspectos arquivísticos do documento, o documento, ele divide em duas partes. Os aspectos arquivísticos que são esperados de um repositório arquivístico digital confiável, e os aspectos esperáveis desse mesmo camarada, do ponto de vista apenas de um repositório digital confiável. Ele divide em duas partes. Primeiro, tem que ser pensado a questão da responsabilidade pelo repositório. Lá está mais detalhado, viu, gente? Aqui estou trazendo alguns insights. Ela é compartilhada por profissionais de arquivo, aqui houve uma inversão, e DTI. Isso aqui, no âmbito do judiciário, é o que eu dizia muito com o processo eletrônico. A guarda dos processos deixa de ser do diretor de secretaria e passa para a tecnologia da informação. Como é que eu tranco a chave da minha direção de secretaria e digo, os meus processos estão guardados? Eu sou depositário. Os processos não estão lá. Estão no storage lá do tribunal, que às vezes está noutra cidade, muito provavelmente. em TRFs, alguns optam por... Cada sessão judiciária tem seus storage, em alguns lugares é centralizado. Então, enfim, transfere a responsabilidade. O tratamento arquivístico, como aquilo que tinha colocado, deve obedecer as normas arquivísticas, a parte da organização hierárquica, a descrição de acordo com as normas, etc. Os princípios de preservação digital, aqui devem ter pelo menos uns 20 princípios que foram listados. É muita coisa para atender. É muita coisa para atender. A independência dos repositórios, isso é importante, hoje é uma coisa interessante para todos os sistemas de processo eletrônico. Quando eu falo PJE, muitas vezes eu vou estar falando PJE ou sistema PJE, e não o substantivo comum, processo judicial eletrônico. Mas serve para qualquer sistema de processo eletrônico. Hoje, em geral, essas coisas estão imbricadas. Eu guardo os processos dentro do meu sistema. No PJE, nós fizemos uma primeira separação. Antes, no começo, era o verbo, e o verbo não. No começo, tudo se guardava dentro do arquivo, do post SQL, dentro do banco de dados. Depois passamos para ter a possibilidade de guardar isso em repositórios apartados, e o PJE nem sabe onde é que eles estão. Existe uma interface que diz, olha, quando você pedir um arquivo, você peça para mim. Onde é que eles estão? Eu é que tenho que saber. E essa interface pode estar guardando dentro de um banco de dados. Em arquivos, NTFS, ou seja, em sistemas de diretórios de arquivo. Num CAIS, que muitas vezes nem sabem o que é CAIS, mas como é caro, bonito e atual, todo mundo quer ter um CAIS, que é um tipo de repositório que permite uma inalterabilidade do documento maior. Ou seja, só serve para guarda permanente. Se eu não posso alterar. Então, essa independência do repositório, ela está aumentando. E interoperabilidade, ela tem que ser aderente a padrões, porque senão eu vou ter o mesmo problema. Eu tenho um processo eletrônico, a doutora Ingrid tem outro processo eletrônico, ela precisa mandar um processo para mim, eu preciso mandar um processo para ela. Os nossos sistemas não conversam, a nossa rede não troca arquivos. Então, tudo isso só de aspectos arquivísticos. Você vê que é um arquivístico meio misturado com TI aqui. Não é só arquivístico puro. Por quê? Porque a mídia influencia. Então, do ponto de vista dos requisitos do repositório digital confiável. Três estruturas. Três conjuntos. O primeiro, infraestrutura organizacional. Isso aqui tudinho tem que ser pensado. Erro, essas duas coisas vão sair. É porque eu estava copiando e colando. Copiando e colando do... Porque isso aqui está em PDF, viu, gente? Para fazer uma apresentação dessa, você cola em PDF, bota no Word, redigita o que você quer para poder coisar, depois cola aqui. Então, dá um trabalhinho. Governança e viabilidade organizacional. Estrutura organizacional de pessoal. Ou seja, não adianta se eu não tiver gente para trabalhar com isso daqui. Transparência de procedimentos. Ou seja, todo mundo tem que saber o que se espera do arquivo e como ele trabalha. Tem que ter um arcabouço político. Ou seja, normativo. Eu tenho que ter sustentabilidade financeira. Não adianta eu fazer um projeto maravilhoso de investimento em que eu compro tudo nesse ano e no ano que vem eu não tenho como sustentar. Aí, ano que vem, não tem a verba lá de sustentação dessa atividade. Contratos, licenças e passivos. Ou seja, isso tudo estaria dentro da infraestrutura organizacional. Cada vez está mais distante a nossa realidade da norma. Vamos pensar. Para ter um repositório digital confiável, é muito chão. Vamos ter que comer muito feijão para chegar lá. Gerenciamento do documento digital. Isso aqui é intrínseco ao documento. O que é que eu preciso fazer? Eu tenho que ter um momento de admissão, ou seja, de captura de documentos digitais. Acho que a Cláudia Lacombe falou sobre isso. Não sei se ela falou aqui, mas a doutora ainda estava conversando comigo em uma reunião da Câmara que ela falou. Essa questão da captura e da criação de pacotes é um momento em que, do ponto de vista técnico, você meio que pega o original e transforma em um original copiado. Porque você está mudando, às vezes, a forma de organização daqueles bits e bytes. Você está guardando o documento original, entre aspas, em uma outra formatação. Ou você está acrescentando metadados, porque esse pacote de arquivamento é exatamente o documento mais o pacote de metadados relacionados ao documento, falando de uma forma bem genérica. O planejamento dessa preservação, documento eletrônico, gente, ou ele está em mídia passiva, passiva no seguinte sentido, uma fita, fita DAT, antiga que só, disco de fita, magnetizado lá, que não precisa de energia o tempo todo, ou ele está em um disco rígido que precisa de energia para poder se manter. A nuvem, ela é concreta, gente. Ah, está na nuvem. Não, alguém construiu um negócio no Uzbequistão, em Aioa, em algum lugar o dado está fisicamente armazenado, ou seja, em alguma estrutura física. Não existe nuvem ideal, aquela nuvem lá, coisa. Armazenamento e preservação e manutenção desses pacotes, porque com o tempo esses pacotes vão se desgastando, porque isso é uma magnetização, você tem que ir fazendo rotinas, não falar assim de backup para ser mais fácil, mas é de manutenção e de preservação. Gerenciamento da própria informação que existe no depositório, ou seja, de que a cadeia está tudo lindo e maravilhoso e não consigo encontrar. Por quê? Porque eu não estou com aquilo classificado de forma adequada. E o gerenciamento de acesso, acesso em todos os níveis. acesso físico e acesso do ponto de vista da tecnologia da informação. Três, e por fim, o conjunto de requisitos da parte de tecnologia, infraestrutura técnica e segurança. Eu tenho que ter uma infraestrutura de sistema, um ou mais sistemas, eu tenho que ter tecnologias apropriadas, isso aqui é bem vago, porque o apropriado de hoje pode não ser o apropriado de amanhã, pode não ser o apropriado daqui a 20, 50 anos. Então, apropriadas para o momento tecnológico e histórico que está se vivendo. E de segurança, segurança não só da informação, como segurança física. Bom, gente, as principais conclusões que eu tiro, e essa é a última imagem. Um, os documentos da cana técnica são profundos e abrangentes em relação a essa questão. é a normatização suficiente. Pelo amor de Deus, não venho dizer que falta normatização, a gente não tem uma portaria que diz... Tem até demais. Quando a gente pega 1419 lei de arquivos, mas não sei o quê, a gente tem norma mais do que suficiente. A questão principal, a adequada implementação dos repositórios arquivistas confiáveis, essa é a pergunta que eu deixo para vocês. No âmbito do Poder Judiciário, temos milhões de autos processuais eletrônicos, autos de processos ou autos processuais, sem tratamento arquivístico adequado. Isso é uma realidade. É uma realidade insofismável. Não adianta tentar colocar embaixo do tapete. É isso que nós temos. Certo? E são urgentes ações visando a criação, divulgação de um RDC-AR que é adequada às necessidades do Poder Judiciário. Porque também tem as nossas necessidades. Eu não vou dar aquela de ai, meu tribunal tem as suas especificidades. O que eu descobri no CNJ? 99% das coisas nos unem. Nós somos parecidos em 99%. A diferença é 1%. É tipo chimpanzé e humano. A diferença do DNA é mínima. É mínima. Só que a gente só olha para o próprio umbigo e diz assim, meu Deus, meu tribunal é totalmente diferente dos outros. Isso não se aplica para o meu tribunal. Não é assim. Garanto que se tiver um RDC-AR Judi, a gente adora uma sigla, RDC-ARC-Judi. Acabei de criar a sigla nova do coisa. Ele vai servir para os 27 tribunais de justiça, para os 24 TRTs, para o TST, para o STJ, para o STF, para todo mundo. Se ele for bem feito, bem organizado, ele vai servir para todo mundo. Até porque, lembrem, ele tem que ser independente, ele tem que ser interoperável, ele não pode depender da tecnologia do tribunal ABC ou D. parece-me que nós precisamos de ações urgentes visando a criação disso aqui. Não é para o PJE, não é para o Eproc V2, não é para o Justiça do STJ, não é para o Sistema de Processo Eletrônico do STF, não é para o... um dos 250 milhões de sistemas de processo eletrônico que existem no Brasil. É para todos, com uma visão geral, com uma visão dissociada da tecnologia usada em cada tribunal. Bom, isso é o que eu advogo. Opa, obrigado, agradeço a atenção de vocês. Agradeço a doutor Marivalda, palestra muito bem proferida e voltada para os princípios arquivísticos. Aqui, só destacando rapidamente, no âmbito executivo tem o CONARC, Conselho Nacional de Arquivo, mas o Judiciário também tem o seu órgão normalizador, que é o Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, que conta com algumas instruções normativas, como, por exemplo, para a Recomendação 37, alterada pela Recomendação 46 de 2013, que recomenda aos tribunais as normas de funcionamento do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória. E também tem algumas resoluções, como a Resolução nº 91 de 2009, que institui o modelo de requisito para o sistema informatizado de gestão de processos e documentos do Poder Judiciário. E também institui a obrigatoriedade de todos os tribunais em construir sistemas arquivísticos de gestão eletrônica de documentos, que ele chama de gestão DOC, além da Resolução nº 185 de 2013, que institui o sistema do processo judicial eletrônico. do YouTube.